Mente, caráter e personalidade, volume 1, capítulo 5, a mente fanática. Fanáticos e fanatismo penetrarão. Vivemos num tempo em que todo aspecto de fanatismo se insinuará entre os crentes e descrentes. Satanás forçará a entrada, falando mentiras, hipócritamente. Apresentará tudo o que possa inventar para enganar homens e mulheres. Como Satanás procede? Temos visto em nossa experiência que se Satanás não consegue prender as almas no gelo da indiferença, ele procurará impeli-las para o fogo do fanatismo. Quando o Espírito do Senhor se faz notar entre o seu povo, o inimigo aproveita a oportunidade para também atuar sobre várias mentes, levando-as a misturar seus próprios peculiares traços de caráter com a obra de Deus. Assim, sempre há o perigo de que eles permitam que suas próprias ideias se misturem com a obra, e assim se tomem resoluções imprudentes. Muitos se empenham numa obra por eles mesmos ideada, e que não é inspirada por Deus. Por tanto tempo preferiram seguir seu próprio caminho e sua própria sabedoria, por tanto tempo acariciaram defeituosas tendências de caráter, hereditárias e cultivadas, que se tornaram cegos, não podendo enxergar a distância. Por eles são pervertidos princípios, erguidas normas falsas. Formam-se critérios que não trazem a assinatura do céu. Entre esses há os que se orgulham no Senhor, como pessoas que praticam a justiça e não abandonam as ordenanças de seu Deus. Privados de atitude mental sadia Humildade espúria Muita humildade espasmódica, espúria, se vê entre professos cristãos. Alguns, resolvidos a vencer o próprio eu, colocam-se no nível mais baixo possível, mas exercem apenas suas próprias forças, e a próxima onda de louvor ou lisonja arrasta-os para fora da vista. Não estão dispostos a se submeter inteiramente a Deus, e Ele não pode agir por meio deles. Não atribuais nenhuma glória a vós mesmos. Não trabalheis com a mente dividida, procurando servir a Deus e ao próprio eu ao mesmo tempo, mantendo-e fora de vista o próprio eu. Que as vossas palavras conduzam os cansados e sobrecarregados a Jesus, o compassivo Salvador. Há os que não se satisfazem com uma reunião, a menos que haja uma feliz exibição de poder. Esforçam-se nesse sentido e conseguem uma excitação de sentimentos. Mas não é benéfica a influência dessas reuniões. Passado ou feliz a roubo de sentimentos, caem mais baixo do que antes da reunião, porque sua sensação feliz não proveio da fonte certa. As mais proveitosas reuniões, quanto à promoção espiritual, são as caracterizadas por solene e profundo exame de coração, cada qual procurando conhecer-se a si mesmo e aprender de Cristo, fervorosamente e em profunda humildade. Estranhas práticas. Por estas estranhas mostras de fanatismo, como a que tivemos recentemente entre nós na Califórnia, com práticas esquisitas e pretensão de poder para expulsar demônios, procura Satanás enganar, se possível, os próprios eleitos. Essas pessoas, alegando ter uma mensagem especial para o nosso povo, acusavam este e aquele de estar possesso de um espírito mau. Então, depois de orar com eles, declaravam expulso ao demônio. O resultado de seu trabalho atestava de seu caráter. Fui mandada a dizer ao nosso povo que o Senhor não autorizava essas práticas estranhas. Mas que estas exibições iludiam as pessoas, levando-as à ruína, a menos que fossem advertidas, pois seria pervertida a verdade bíblica. Combativos por natureza. Há os que são combativos por natureza. Pouco se lhes dá concordarem ou não com os seus irmãos. Tem prazer em entrar em polêmicas. Gostam de lutar em defesa de suas singulares ideias. Devem, porém, pôr isso de lado, pois não contribui para promover as graças cristãs. Trabalhai com todas as forças para atender a oração de Cristo, isto é, que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai. Nenhum de nós está em segurança, a menos que diariamente aprendamos de Cristo sua mansidão e humildade. Em vosso trabalho, não sejais ditatoriais, não sejais severos, não sejais antagonísticos. Pregai o amor de Cristo, que isso abrandará e subjulgará os corações. Procurai ser do mesmo sentimento e mesmo juízo que vossos irmãos, e falar as mesmas coisas. Isso de falar acerca de divisões, por isso que nem todos têm as mesmas ideias que se apresentam à vossa mente, não é obra de Deus, mas do inimigo. Falai as simples verdades, com as quais haja acordo. Falai de unidade, não vos torneis estreitos e presunçosos. Deixai que vossa mente se amplie, seguindo uma norma autoestabelecida. Há muitos, muitos que confiam em sua própria justiça. Estabelecem uma norma para si mesmos e não se submetem à vontade de Cristo, nem permitem que ele os envolva nas vestes de sua justiça. Formam um caráter de acordo com o seu bel prazer. Satanás se agrada de sua religião. Representam falsamente o caráter perfeito, a justiça de Cristo. Enganados eles mesmos, por sua vez enganam outros. Não são aceitos por Deus. São capazes de levar outras almas para as veredas falsas. Receberão afinal sua recompensa, juntamente com o grande enganador. Reação de um fanático. Alguns anos depois, um homem chamado N. de Red Bluff, na Califórnia, veio a mim para dar sua mensagem. Pensava que Deus passara por alto todos os dirigentes e lhe deram a mensagem. Tentei mostrar-lhe que estava enganado. Quando lhe dissemos nossas razões e lhe expusemos o assunto, em que ele estava em erro, grande poder veio sobre ele e deu certamente um alto clamor. Tivemos muita dificuldade com ele. Sua mente ficou desequilibrada e ele teve de ser internado num asilo de alienados. Como lidar com os fanáticos? Deus convoca seus servos a que estudem o seu desejo e vontade. Então, quando se apresentam homens com teorias forjadas curiosamente, não discutam com eles, mas afirmem o que sabem. Está escrito. Deve ser vossa norma. Homens há que procurarão tecer seus delgados fios de falsas teorias. Graças a Deus existem também os que foram ensinados por ele e sabem o que é a verdade. Cuidai das expressões e atitudes. Este é um tempo em que precisamos estar muito vigilantes, resguardando cuidadosamente as características da obra por fazer. Haverá os que procurarão introduzir teorias falsas e se apresentarão com falsas mensagens. Satanás incitará mentes humanas para criar fanatismo em nossas fileiras. Vimos algo disso em 1908. O Senhor deseja que seu povo ande cautelosamente, cuidando das expressões e mesmo da atitude. Satanás usará atitudes e expressões excêntricas para causar emoção e atuar em mentes humanas, enganando-as. Evitar testes de invenção humana. Novas e estranhas questões surgirão continuamente para levar o povo de Deus a falsas emoções, reavivamentos religiosos, curiosos acontecimentos. Mas o nosso povo não deve submeter-se a nenhum destes testes de invenção humana que haveriam de criar controvérsias de qualquer sorte. Acautelaivos quanto a chamada luz nova, maravilhosa, avançada. Minha alma acha-se muito opressa porque sei o que nos espera no futuro. Todo engano imaginável se fará sentir por parte daqueles que não têm uma viva e diária comunhão com Deus. Os anjos de Satanás são sábios na prática do mal. E eles criarão isso que haverá quem alegará ser luz avançada e a proclamará como nova e maravilhosa. Entretanto, embora em alguns aspectos a mensagem possa ser verdadeira, será misturada com invenções humanas e apresentará como doutrina os mandamentos de homens. Se já houve tempo em que devêssemos vigiar e orar muito fervorosamente, esse tempo é o de agora. Muita matéria aparentemente correta precisará ser cuidadosamente estudada com muita oração, pois são especiosos os estratagemas do inimigo para guiar almas humanas por veredas que ficam tão perto do caminho da verdade que mal se distingue dele. Os olhos da fé, porém, saberão discernir seu desvio, embora quase imperceptível da vereda certa. A princípio, pode julgar-se positivamente certo, mas sem demora, se demonstrará largamente divergente do caminho que conduz à santidade e ao céu. Irmãos meus, advirto-vos a que façais retas veredas para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco. Fanatismo difícil de extinguir O fanatismo, uma vez iniciado e deixado a soltas, é tão difícil de extinguir como o incêndio que tomou conta de um prédio. Os que entraram nesse fanatismo, carne santa, e o mantiveram, fariam muitíssimo melhor em estar empenhados em obra secular, pois devido a sua atitude incoerente, estão desonrando o Senhor e pondo em perigo o seu povo. Muitos movimentos desta espécie surgirão neste tempo, quando a obra do Senhor deve manter-se elevada, pura, inadulterada de superstições e fábulas. Precisamos estar em guarda, manter íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardiz de Satanás. Teorias muito elaboradas que enchem a mente Satanás está operando de muitas maneiras, para que os próprios homens que deveriam estar pregando a mensagem, estejam ocupados com teorias muito elaboradas, que ele fará parecer de tal magnitude e importância que mereçam tomar a mente toda. E enquanto julgam estar dando maravilhosos e largos passos na vida cristã, estão idolatrando um punhado de ideias, e sua vida é prejudicada e pouca influência tem quanto a causa do Senhor. Envie de todo o pastor fervorosos esforços para averiguar qual é o pensamento de Cristo. aos que apanham a palavra de Deus e também dos testemunhos, destacados parágrafos ou sentenças passíveis de serem interpretadas de modo a adaptar-se às suas ideias. E nisso demoram, exaltando-se na posição a que se guindaram a si mesmos, quando Deus não os está dirigindo. Ora, isso tudo apraz ao inimigo. Não devemos desnecessariamente seguir um procedimento que provoque diferenças ou cause dissensões. Não devemos dar a impressão de que, se nossas ideias próprias não forem seguidas, é porque falta aos pastores a compreensão. Há nas lições ministradas por Cristo abundância de assuntos sobre os quais podeis conversar. E os mistérios que nem vós, nem vossos ouvintes podem compreender ou explicar, será melhor deixar em paz. Dá-lhe ao Senhor Jesus Cristo mesmo oportunidade para ensinar. deixar que Ele, por influência de seu Espírito, abra ao entendimento o maravilhoso plano da salvação. Abandone o lado negativo. Conselho a um pastor. Se pudesses ver o resultado de sempre ficar no lado negativo, como fizeste durante anos, em maior ou menor medida, terias melhor compreensão das palavras do Salvador, registradas no capítulo 18º de Mateus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus com a pergunta, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Meu irmão, lança para longe todo pensamento mal, humilha perante Deus o coração. Então, abertos os teus olhos, não ficarás por mais tempo no lado negativo. Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor em entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Corta teus atributos defeituosos, por doloroso que possa ser isso à natureza humana. Se um dos teus olhos tão vivos para ver algo que criticar ou que a se opor te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor em entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. A fé vence o negativismo. Nós teremos êxito se avançarmos com fé, resolvidos a fazer a obra de Deus inteligentemente. Não devemos permitir que nos impeçam os homens que têm prazer em colocar-se no lado negativo, demonstrando muito pequena fé. A obra missionária de Deus tem de ser levada avante por homens de muita fé e deve constantemente crescer em força e eficiência. O perigo da independência individual Tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados à independência individual. Parece incapazes de compreender que a independência de espírito é suscetível de levar o instrumento humano a ter demasiada confiança em si mesmo e em seu próprio discernimento, de preferência a respeitar o conselho e estimar altamente a maneira de julgar de seus irmãos, especialmente os que se acham nos cargos designados por Deus para a guia de seu povo. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Paz encontrada no cultivo da mansidão A alma só encontra repouso ao cultivar a mansidão e humildade de coração. Jamais se encontrará a paz de Cristo onde reina o egoísmo. Não pode a alma crescer na graça se for egocêntrica e orgulhosa. Jesus assumiu a posição que o homem tem de ocupar para que a paz de Cristo possa habitar no coração. Os que se oferecem a Cristo para tornar-se discípulos seus têm de negar-se a si mesmos diariamente, têm de erguer a cruz e andar nas pisadas de Jesus, têm de ir aonde o seu exemplo mostra o caminho. A virtude da cortesia cristã Paulo, se bem que firme ao princípio como uma rocha, ainda conservou sempre a sua cortesia. Não era destituído de consideração para com a graça e a delicadeza devidas à vida social. O homem de Deus não absorveu o homem da humanidade. Algumas pessoas falam de maneira áspera, descortês, ferindo os sentimentos dos outros e depois se justificam dizendo é o meu modo de ser. Eu sempre digo justo o que penso e exaltam esse traço de mau caráter como uma virtude. Sua conduta indelicada deve ser firmemente repreendida. A autora chamada para atender a toda espécie de fanatismo. Em 1844 tivemos de atender ao fanatismo em toda parte, mas sempre me vinha a palavra. Uma grande onda de agitação é prejuízo para a obra. Mantenha os pés nas pegadas de Cristo. Foi-me dada uma mensagem para atender a toda espécie de fanatismo. Fui instruída a mostrar ao povo que sob uma onda de agitação é feita uma obra estranha. Há os que aproveitam a oportunidade para introduzir superstições. Assim se fecha a porta para a promulgação de doutrina sadia. Um perigo impendente. À medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir entre nós o fanatismo. Ele se regozijaria em ver adventistas do sétimo dia indo a tais extremos que fossem considerados pelo mundo como um bando de fanáticos. Contra esse perigo é-me ordenado advertir ministros e membros leigos. Nossa obra é ensinar homens e mulheres a edificar sobre uma base verdadeira, afirmar os pés num claro assim diz o senhor. Controle da mente uma forma de fanatismo. Tenho falado distintamente acerca da perigosa ciência que diz que uma pessoa deve deixar a mente ao controle de outro. Esta ciência pertence ao diabo. Esta é a espécie de fanatismo que tivemos que enfrentar em 1845. Naquele tempo eu ignorava o que ele pretendia, mas fui solicitado a apresentar um muito claro testemunho contra o que quer que seja dessa espécie. Cultivar uma perspectiva imparcial otimista. Não há motivo para fixarmos os olhos no erro, ofendernos e queixar-nos e perder tempo precioso e oportunidades em lamentar as faltas dos outros. Não seria mais agradável a Deus ter uma visão imparcial e ver quantas almas estão servindo a Deus e resistindo à tentação e glorificando-o e honrando-o com os seus talentos de meios e de intelecto? Não seria melhor considerar o maravilhoso poder operador de milagres na transformação de pobres e degradados pecadores que estiveram cheios de corrupção moral e se transformaram de tal maneira que se tornaram semelhantes a Cristo no caráter?